Se você está precisando fazer reparos em casa, como furo em parede, instalação de quadro ou até mesmo aqueles furos nos seus projetos hobbies de finais de semana, esse vídeo é pra você. Hoje preparei uma lista com as melhores furadeiras para uso domésticos disponíveis no mercado para você comprar a sua e não se arrepender depois. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem nunca teve que pegar emprestado a furadeira de um vizinho? Eu particularmente não gostava muito de fazer isso. E foi aí que eu acabei adquirindo minha primeira furadeira, esse modelo da Black & Decker, há 15 anos atrás. Naquela época, eu não entendia muito de ferramentas e acabei tendo a sorte de pegar uma furadeira de boa qualidade para uso doméstico. Mas hoje, muitas pessoas não sabem quais são as marcas boas e quais são as marcas ruins de furadeira. Então, pensando nisso, resolvi trazer esse vídeo mostrando as melhores marcas de furadeiras para uso doméstico ou para você usar de forma hobby nos sinais de semana. E o intuito desse vídeo é fazer com que você gaste com a máquina barata, boa e que você não vai ter dor de cabeça com ela mais pra frente quando precisar de uma assistência técnica. Então, para analisar as máquinas dessa lista, como já é de costume aqui do canal, analisamos a credibilidade da marca, se ela possui uma boa assistência técnica ou se possui peças para reposição com facilidade disponíveis no mercado. O custo-benefício, porque não adianta uma máquina ser muito boa, porém ter um preço muito acima de outras máquinas, de outras marcas com as mesmas características. E avaliação dos usuários, porque quem melhor para falar da máquina do que quem realmente utiliza ela no seu dia a dia. Então, agora, sem mais enrolações, bora pra lista. Começando com a Black & Decker TM500. Possui um preço sugerido de R$170 a R$220, potência de 560 watts, mandril de 3 oitavos, possui a função impacto, rotação de 2.800 RPM, não possui reversão de rotação do mandril e nem velocidade variável, tem uma capacidade de perfuração de 20mm em madeira, 10mm em aço e 10mm em alvenaria. E você consegue encontrar tanto nas tensões 127 ou 220 volts. Essa é a furadeira mais simples dessa lista, tanto que não possui controle de velocidade no gatilho e nem reversão de rotação do mandril. Resumindo, é a melhor opção mais simples que você vai encontrar no mercado. Qualquer outra marca e modelo de furadeira mais barato do que essa, eu não recomendo. Mas o que seria esse controle de velocidade no gatilho? A maioria das furadeiras possui controle de velocidade no gatilho. Então, às vezes, quando queremos menos rotação da máquina em determinados materiais, conseguimos controlar. Alguns modelos controlamos essa velocidade apenas de apertar o gatilho com menos ou mais intensidade. E outros, conseguimos fazer um pré-ajuste em alguns botões que tem no próprio gatilho. Ah, Jair, mas eu queria um modelo da Black & Decker com controle de velocidade e reversão da rotação. Tem? Claro que tem! E é a próxima furadeira da lista. Black & Decker TM555. Possui um preço sugerido de R$219 a R$249,00. Potência de 560 watts. Mandril de meia polegada. Também possui a função impacto. Tem uma rotação de 2.800 RPM. Possui o botão de reversão de rotação do mandril e velocidade variável. Tem uma capacidade de 25 milímetros em madeira, 13 milímetros em aço e 13 milímetros em alvenaria. E você também consegue encontrar nas tensões 127 e 220 volts. Essa é a minha furadeira preferida para quem está começando. Possui uma boa potência. É completa, já que conta com velocidade variável, reversão de rotação e mandril de meia polegada para brocas com aço de até 13 milímetros. E é uma marca consagrada no mundo das ferramentas. Na qual pertence ao maior fabricante de ferramentas do mundo. No caso, o grupo Stanley Black & Decker. Que além da Stanley e Black & Decker, possui marcas como Dewalt e Irving. Então, onde você encontrar uma assistência técnica da Dewalt, você terá a assistência técnica da Black & Decker também. É como eu disse, eu tenho uma furadeira da Black & Decker há 15 anos e está funcionando bem até hoje. Então, já que estamos falando do grupo Stanley Black & Decker, vamos com o modelo da Stanley como a próxima da lista. Mas antes, se você está gostando do vídeo, já deixa sua curtida e se inscreve no canal. Sendo inscrito aqui do canal, você estará sempre recebendo vídeos como esse de análise de ferramentas, dicas de marcenaria e muito mais. Então, aproveita que é de graça mesmo, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Já curtiu o vídeo? Se inscreveu no canal? Então, agora chegou a hora de falarmos da Stanley SDH600. Possui um preço sugerido de R$ 280 a R$ 330, potência de 600 watts, mandril de meia polegada, possui a função impacto, rotação de 2.900 RPM, possui reversão de rotação do mandril em velocidade variável, tem uma capacidade de perfuração de 25 milímetros em madeira, 13 milímetros em aço e 13 milímetros em alvenaria. E assim como os outros modelos, você também consegue encontrar nas tensões 127 e 220 volts. Eu costumo dizer o seguinte, se você procura por uma ferramenta com capacidade profissional com o preço um pouco mais baixo, a Stanley é essa marca. Se você desmontar uma máquina da Stanley e da DeWalt e comparar as duas, você verá que são praticamente as mesmas peças, tanto que como eu disse anteriormente, pertence ao mesmo grupo. Então, eu acho que essa furadeira é a melhor máquina que apresentarei aqui hoje em questão de qualidade e durabilidade. A próxima máquina da lista é a Bosch GSB450RE. Possui um preço sugerido de 210 a 350 reais, potência de 450 watts, mandril de 3 oitavos, possui a função impacto e tem rotação de 3.100 RPM. Possui o botão de reversão de rotação do mandril, mas também assim como o modelo TM500, não possui a velocidade variável. Tem uma capacidade de perfuração de 22 milímetros em madeira, 10 milímetros em aço e 10 milímetros em alvenaria. E você consegue encontrar nas tensões 127 e 220 volts. Essa é a furadeira mais simples da Bosch, tanto que possui um mandril de 3 oitavos, ou seja, aceita brocas com até 10 milímetros. O que no meu modo de ver, não será um problema para uso doméstico, já que você dificilmente fará um furo na parede superior a isso. A vantagem que eu vejo dela é o preço e o tamanho compacto, o que para algumas mulheres que têm a mão pequena pode ser uma boa vantagem, tornando o trabalho mais confortável e menos cansativo. Agora, se você quer uma máquina um pouco mais forte do que esse modelo da Bosch, porém que tem uma qualidade parecida, temos a SKILL 6555. Possui um preço sugerido de 260 a 350 reais, potência de 570 watts, mandril de meia polegada, possui a função impacto, tem uma rotação de 2800 RPM, possui reversão de rotação do mandril e velocidade variável, capacidade de perfuração de 25 milímetros em madeira, 10 milímetros em aço e 13 milímetros em alvenaria. E você consegue encontrar tanto nas tensões 127 ou 220 volts. Assim como a Black & Decker é uma marca mais simples do grupo que tem Stanley e DeWalt como as suas marcas principais, a SKILL é a marca mais barata da Bosch. Resumindo, a SKILL é como se fosse uma linha hobby da Bosch, ou seja, você pode esperar da SKILL qualidade semelhante à da Bosch. Enquanto o modelo anterior da Bosch tinha um mandril de 3 oitavos, esse modelo da SKILL já tem um mandril de meia polegada e mais potência. Falando de assistência técnica, onde você encontrar uma assistência técnica da Bosch, também terá assistência da SKILL. Então se você procura por um produto com uma boa qualidade, com preço baixo, a SKILL é uma boa opção. Então agora para finalizar a lista, vamos com dois modelos que tem uma ficha técnica de máquinas profissionais, porém com um preço mais acessível. Começando com a Deco DKID 13G90. Possui um preço sugerido de 200 a 300 reais, potência de 900 watts, mandril de meia polegada, possui a função impacto, rotação de 3000 RPM, possui botão de reversão no mandril e velocidade variável, tem uma capacidade de perfuração de 25 milímetros em madeira, 13 milímetros em aço e 13 milímetros em alvenaria, que você também consegue encontrar nas sensões 127 e 220 volts. Com certeza o que mais se destaca nessa furadeira é o custo-benefício, já que possui uma ótima potência com 900 watts, por um preço mais acessível na faixa dos 200 reais. E isso é o que vem transformando a Deco como uma das melhores marcas de ferramenta para uso hobby que temos disponíveis no mercado, pois entrega ótimos produtos com preços muito baixos. Porém, devemos levar em consideração que potência alta não significa qualidade. O que eu vou te explicar aqui agora se aplica para esse modelo e para a próxima da lista. Só porque a potência dela seja superior a modelos profissionais de marcas consagradas, não quer dizer que sejam melhores, pois do que adianta a máquina ser muito potente, porém não ter componentes internos que aguentam essa potência em trabalhos mais pesados e demorados. Então eu recomendo essas máquinas para uso hobby ou domésticos, nada além do que isso. Se você sobrecarregar demais essa máquina, as chances dela apresentar algum tipo de defeito são grandes. Então agora vamos para a última recomendação de furadeira da lista. VAP EFPI 1000 Possui um preço sugerido de R$ 300 a R$ 350,00, potência de 1.000 watts, mandril de meia polegada, possui a função impacto, tem rotação de 3.000 rpm, possui botão de reversão de rotação do mandril e velocidade variável, tem uma capacidade de perfuração de 25mm em madeira, 10mm em aço e 13mm em alvenaria. Você consegue encontrar tanto nas tensões 127 ou 220 volts. A VAP é uma marca muito famosa quando falamos de lavadoras de alta pressão, tanto que a grande maioria das pessoas chama as lavadoras de alta pressão de VAP. Porém, agora a VAP está expandindo para outras ferramentas, como essa furadeira por exemplo, que é uma máquina que se destaca por ser a mais potente da lista com 1.000 watts. Também possui um mandril de meia polegada e rotação de 3.000 rpm. É uma ótima opção para quem quer uma furadeira potente com um preço mais acessível, porém para ser utilizada como uso hobby ou doméstico. E agora caso você queira adquirir algum desses modelos que apresentei aqui hoje, vou estar deixando o link para você adquirir o seu pela Amazon, que é o mesmo lugar onde eu compro minhas ferramentas. Comprando pelo nosso link, além de garantir uma compra rápida, segura e com um ótimo preço, você também ajuda o nosso canal a continuar trazendo mais vídeos como esse. E agora eu quero saber de você, qual desses modelos você gostou mais? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Então aproveita e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que você não quer mais emprestar sua furadeira, sabe? Para dar aquela indiretinha, para ele poder adquirir uma para ele. Então já manda para ele ou para essa sua amiga. E se você não deixou sua curtida ainda, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para estar sempre recebendo nossos próximos vídeos. Sua inscrição aqui é muito importante para a gente. E aproveita e já maratona e assiste esse vídeo que eu estou deixando aqui do lado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.